Moça bonita, teu corpo cheira ao botão de laranjeira Também não sei se é, imagina o desatino É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, teu olho brilha, qual estrela matutina Também não sei se é, imagina a minha sina É um brilho puro da fé, ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, teu beijo pode me matar sem compaixão Também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me dê, esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Não sei se é, não sei se é, não sei se é, não sei se é Não sei se é, não sei se é, não sei se é, não sei se é